Galera ligada na TV Princesa do Vale, a nossa equipe se encontra aqui na rua Francisco Maciel, mais precisamente no número 1476 para a grande inauguração da ótica, a mais nova ótica aqui de Icó, a ótica Degree Vision. Essa ótica, ela vem com um grande diferencial, pois ela oferece óculos na preços de fábrica, por exemplo, óculos de grau infantil, masculino e feminino por apenas 250 reais e você ainda ganha o tratamento anti-reflexo totalmente grátis. Nós temos também aqui óculos de grau adulto, masculino e feminino por apenas 300 reais, é preço de fábrica mesmo. Temos também óculos de grau para alta miopia, 1.56 por apenas 500 reais e você ainda ganha o tratamento anti-reflexo. Então não perca tempo, venha logo aproveitar as nossas grandes promoções de inauguração, é preço de fábrica mesmo. A nossa ótica fica na rua Francisco Maciel, número 1476, é a ótica Degree Vision.